Música Bem vindos a mais chupa do preço, no programa de hoje eu trouxe a mandala de fogo de autoria de Shie Shimomoto, uma mangaka que foi publicada aqui pela editora Pipoca Nanquinha essa aqui é a capa, aquela sobre capa que envolve revista mas eu sempre tiro para mostrar que é melhor até para manusear aqui no vídeo olha só, essa é a capa do volume então mais uma revista bastante legal eu não sou dos fãs do Pipoca Nanquinha que abaixam a orelha para tudo que eles lançam existe toda essa discussão na gibisfera entre os fãs de quadrinhos mas eu gosto bastante das publicações eu acompanho eles desde que eles faziam podcast, tinham vídeos antes do Youtube então, embora não concorde com tudo, principalmente com vídeos que eles fazem sobre filmes eu gosto muito e admiro muito toda a jornada que os três amigos, se transformaram em amigos eles estiveram fazendo, produzindo livros sobre cinema depois trabalhando em editoras, até criar a sua própria editora que agora está indo de vento em popa e a cada novo lançamento a gente percebe vertentes, experimentações desejos de quadrinhos que eles queriam publicar e descobertas que eles fazem e bem, não compro tudo, é caro as revistas são materiais de luxo para um público mais específico se bem que atualmente está tudo tão caro que não sei se dá para culpar o Pipoca Nanquinha por isso mas enfim, entre as várias publicações que eles têm uma das que eu gosto bastante e que eu nem estou acompanhando tanto o cenário dos mangás mas são a linha de mangás históricos da Pipoca Nanquinha e aqui a gente tem dois tipos de históricos históricos, históricos, históricos e históricos que trabalham com períodos históricos o Mandala de Fogo é um desses ele foi lançado em 2015, 2016 no Japão pela editora Lid é um mangá pequenininho, tem 200 e poucas páginas 230 com os extras, que são os vocabulários e tal mas traz uma história sobre um artista que viveu no século 16 1516, 1517, 1580 ele nasce em 1560, se não me engano deixa eu ver aqui 1539 a 1610 mas é um dos vários artistas que viviam naquela época que acabou desenvolvendo uma técnica própria e se destacou bastante e é bastante interessante porque, bem, esse período do século 15, meados de 1400 até finalzinho do século 16 mas, talvez, vamos pegar já com as últimas guerras que foi da início da era Tokugawa o Japão passa por inúmeras guerras civis entre os daimiôs o poder central do imperador não era tão poder central assim a gente tem vários grandes líderes grandes chefes do seu próprio feudo do seu próprio terreno que entrava em guerras um contra os outros coloca-se como um período feudal do Japão mas eu, como historiador, não gosto de categorizar dessa forma porque existe uma especificidade tão grande na questão dos feudos na Europa Ocidental que é específica, inclusive, de uma região da França que não pega a Europa inteira e a gente acaba generalizando para um período todo que tenta se fazer essa aproximação para o Japão e também é diferente existe uma especificidade muito grande do desenvolvimento da história do Japão que não tem nada a ver com a história ocidental então, chamar de feudal não é legal mas são grupos, territórios que eram dominados por grandes senhores que tinham um domínio do seu não só do seu território, mas da sua população também com os mais variados tipos de população respondendo a um imperador que às vezes tinha mais poder do que outras bem, nesse período de 1400 e pouco até 1600 e muito pouquinho 1610, 1615 várias guerras ocorreram entre esses senhores esses senhores desses daimios em meio a essas guerras o Japão acabou sendo reorganizado politicamente pelo Oda Nobunaga foi um dos, o principal pelo menos o primeiro principal, grande líder que vai reunir tudo mas ele se junta com o Toyotomi Hideyoshi e tem também o outro lá que é o Tokugawa Ieyasu esses três personagens vão ficar conhecidos como os grandes unificadores do Japão que vão transformar o no Japão que é hoje esse período termina com um grande conflito entre dois sobreviventes o Oda Nobunaga ele morre em 1582 tem a destruição do castelo dele é onde vai começar essa história mas em 1610 e 1650 Tokugawa acaba se sobressaindo aos Ieyasu e vira a era Tokugawa que a gente conhece mais por outras narrativas por outras histórias não vou entrar nessa especificamente mas o período do Segoku que são esses períodos de guerras civis 1467 a 1615 a gente tem um recorte de 1580 a 1600 basicamente nessa história do Mandala de Fogo e é bastante interessante eu fiz todo esse sobrevoo histórico porque normalmente a gente tem uma narrativa a partir das guerras a partir dos conflitos e não que esses conflitos não existam aqui em Mandala mas a gente não está acompanhando o soldado a gente está acompanhando um artista um artista que vai migrar de um local para outro em busca de inspiração mudando o seu nome e mudando as suas técnicas a partir das suas experiências e dos seus questionamentos da sua relação com o mundo inicialmente ele vive lá em Edo que seria a capital a capital do Japão na época e ele presencia a destruição do castelo Azushi e nessa destruição do castelo ele faz questão de entrar no castelo para ver uma grande obra que existia e que era secreta ficava só para o imperador e para quem frequentava o castelo são dragões e tal e no momento que ele vê essa obra não sei se eu consigo encontrar nessas primeiras páginas mas no momento que ele vê essa obra ele se ele promete ser uma nova pessoa e se transformar num grande artista que vai ser marcado para a história do Japão e essa vai ser a motivação dele para mudar de lugar e ir de um lado para o outro é muito legal essa a forma como Shinomoto constrói esse personagem a gente está acompanhando uma história que poderia ser bastante dramática de um artista obsessivo com a sua arte que acaba se afastando ou afastando a própria família na tentativa de buscar essa perfeição prejudicando inclusive e sentindo o peso desses arrependimentos esses medos essas perdas mas de uma forma leve são reflexões que a artista que a Shinomoto traz desse desse artista do século 16 mas com tons mais otimistas que tornam a obra leve e de uma de uma leitura muito mais dinâmica essa página que eu estou mostrando uma das primeiras que vai mostrar justamente essa grande é uma representação tem as obras mencionadas aqui um outro recorte mas é uma representação de um dos de uma pintura que foi feita pelo Kano Shoei um artista da nobreza que ficou que já era de uma dinastia de artistas que fazem pinturas murais para o imperador e para outros grandes senhores ela vai impactar o o protagonista ela vai impactar o Hasegawa para a vida inteira mesmo que ele ainda consiga mudar então a gente vai acompanhar essa jornada que tangencia esses momentos icônicos de destruição de guerra que o Japão está sofrendo com outros momentos como a própria a morte do Oda no água conflitos com o próprio Kano Shoei que ele vai se encontrar mais para frente mais para o futuro outros artistas que ele acaba ensinando ou que acabam sendo de certa forma mestres para ele é sempre esse conflito de liberdade criativa que o artista pode pode ou não pode ter de acordo com os os limites que o próprio artista se impõe ou que o seu público impõe a ele é interessante como a autora a Shimomoto ela propõe uma discussão através de um de um desenhista de um pintor no século XVI questões atuais de a quem pertence a arte que está sendo produzida a pessoa que produz ou as pessoas que vão ver essa arte pronta depois e ressignificar a partir das próprias das próprias referências tudo isso com essa narrativa que eu disse que é uma narrativa embora permeada por vários dramas de medos arrependimentos mas uma narrativa otimista que impulsiona o leitor a fazer uma leitura contínua única direta você é impelido a ter continuidade e esse através da própria narrativa dos traços finos da autora de uma coisa que eu acabei mostrando mas que é acho que é o maior destaque dessa autora dessa obra pelo menos vou pegar para não mostrar spoilers mais spoilers essa última página que é uma representação daquelas primeiras que a gente tem o artista aqui ele está ele se destaca dentro da própria obra é como se a arte da Xie ela traz uma composição que joga os personagens e o próprio leitor dentro das obras que estão sendo reproduzidas ao longo das páginas da revista ela dá vida tanto a obsessão do artista que está sendo retratado quanto as próprias artes que são artes marcadas na história da história do Japão enfim esse é um sobrevoo sobre a história do Japão através de um desenhista que retratou ela o sentimento que esse artista tem sobre alguns eventos dos mais banais aos mais complexos Mandala de Fogo da Shishi Momoto é mais uma obra que eu achei bem interessante fiquei meio com o pé atrás não gostei muito do traço inicialmente que foi aqui que a gente tem na capa é um tipo de traço mais contemporâneo é uma revista cena e tal mas é um tipo de traço mais contemporâneo que não sei não me chama tanto a atenção mas que depois eu fui conquistado pelas páginas internas e pela forma como ela trabalha o próprio Hasegawa dentro da história do Japão enfim esse foi Mandala de Fogo espero que tenham gostado curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto Facebook me sigam no Instagram na arroba Presto Gaude comentem que é onde falo sobre filmes e séries comentem se vocês leram Mandala de Fogo não leram conhecem outras obras da Sheshi Momoto pelo que eu soube ela mudou o nome depois do Mandala de Fogo ela continua trabalhando mas ela está com outro nome que agora eu anotei mas acabei esquecendo mas enfim vocês acompanham essa artista tem outras obras legais que vale a pena bem a gente conversa nos comentários me siga no arroba quantos podcasts tinham de amigos mas a gente fala sobre filmes séries e quadrinhos de forma atemporal com várias recomendações e o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal e o Mandala de Fogo que vocês encontram com certa exclusividade por lá também tem o site do Pipa Clanquim mas comprando pela Amazon vocês me ajudam bastante a continuar trazendo sempre coisas diferentes aqui no canal enfim é isso a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos